E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês Dungeon Fighter, um game aqui pra PC, que tá disponível na Steam gratuitamente. Um amigo meu que me recomendou ele, né, o Alan. Valeu, oi Alan. O jogo é bem legal, até por ser um jogo de graça, né. Deixa eu dar um criar aqui só pra mostrar pra vocês. Olha o tanto de classe que tem, e cada classe tem várias evoluções, como vocês podem ver aqui em cima, ó. Olha isso. Até a variação masculina e feminina de cada classe, tem uma variação diferente de subclasses, né. Ou seja, são muitas classes mesmo, ó. Guerreiro, lutador, lutadora, quadro, ladrão. Esses dois por enquanto tá trancado, porque eu tenho que ter um personagem nível 70, né. E como vocês podem ver, o meu personagem mais forte é o que tá no nível 20. Vou mostrar pra vocês aqui, usando essa personaginha aqui, que foi a última que eu criei. O jogo, galera, pra vocês terem ideia, tá em limitação de você criar dois personagens por dia, porque senão pessoas como eu acabam criando 40 personagens por dia só pra testar tudo, né. Então eles falam, não, só vai criar dois pra não lotar nosso servidor. Você vai criar um, vai gostar e não vai ficar criando mais. Já faz uns 4, 5 dias, então até que eu tô bem. Não criei tanto personagem quanto era pra mim ter criado. Como vocês podem ver, ó, o game tem bem um estilo de... Aqueles jogos que a gente jogava em arcade e tal, o Biner Up, se eu não me engano, o nome deles. Tipo o Street Rage. Aí a gente tem aqui as nossas dungeons, vou apertar a barra de espaço aqui pra entrar. E como vocês podem perceber, galera, tem as skills ali embaixo, né. A, A, S e tal. Só que, ó, aqui eu tô batendo com o X. Opa, deixa eu sair aqui que o bichinho vai usar uma magia ali. Não, não usou. Vou matar eles aqui primeiro, pra depois eu mostrar pra vocês. Os personagens tem uns ataques totalmente diferentes, as armas são diferentes de uma classe pra outra. E aqui, ó, meu combo com o X, né. E eu posso apertar Z. Também, ó lá, começou a carregar ali embaixo. Traz, frente, Z. Frente, frente, Z. Baixo, cima, Z. Como vocês puderam ver, ó. Então não me engano, tem trás, frente, X. Ou então é baixo, frente, X. Cima, frente. Agora eu não lembro. Frente, frente, X. Cima, cima, X. Baixo, baixo, X. Não lembro. Mas, ó, se eu colocar o mouse em cima, eu consigo ver. Esse daqui, ó. Traz, frente, Z. Baixo, frente, Z. Cima, frente, Z. Ou seja, eu posso jogar só usando o teclado, galera. É só eu aprender os combos certinhos que eu vou conseguir usar eles, né. Ó, baixo, frente. Opa. Baixo, frente, Z. Cima, frente, Z. Esses dois são os melhores, tá. Só pra constar aqui. Quer ver? Baixo, frente, Z. Cima, frente, opa. Cima, frente, Z. Pode parecer que o dano não é alto, porque tipo, apareceu 500 ali. Mas eu vou dar 500 umas 5, 6 vezes seguidas. Ou seja, é um dano bem alto, assim. Cima, frente, cima, frente. Olha lá. Eu limpo, ó, o mapa praticamente. No começo, galera, o personagem não tava batendo assim não, viu. É porque, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem um sistema de equipamento, lógico, como todo RPG. A minha arma aqui, ó. Ela tem uns bust extra ali. E depois que eu mudei de classe, porque a classe não começa assim, né. Aqui eu já tô evoluído. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Em skills. Ele sempre mostra essa ajudinha aqui. Eu já tô podendo chegar até o nível 80 com essa classe, ó. Quando você escolhe o personagem pela primeira vez, quase não tem magia. Porque você ainda vai escolher o caminho que você vai trilhar. Que é uma daquelas que tem um monte lá, que eu mostrei pra vocês. Deixa eu completar aqui. O jogo em si é completar várias dungeons, né. Farmar os itens e tal. Tem um sistema de PVP também. Você pode jogar as dungeons junto com seus amigos. Como vocês viram, teve uma tela de carregamento antes. Aí mostrou que eu estava entrando sozinho. Olha lá, os inimigos dropam itens. Tem as quests, como todo jogo de RPG também. Mesmo que ele pareça aqueles jogos de arcade, né. É uma mistura de arcade com RPG online. O que eu achei muito massa. Ainda mais que tem um monte de classe. Eu adoro o jogo. Tem muita variedade de classe. Ele também tem o sistema de PVP. Tem o sistema de guilda. Tem o sistema... De história que eles lá... Agora me fugi. Mas tem mais um sistema que eu não lembro. Ah, de melhorar as armas e tal. E o NPC que matou. Não fui nem eu. Eu posso acompanhar a história se eu quiser. Não vou acompanhar não. Vamos ver o que eu vou dropar. Não dropei nada que presta. Mas tudo bem. Completar mais uma quest aqui. Aí eu posso ou voltar pra cidade. Essa vendedora aqui eu já posso vender os itens que não me servem, né. Isso não me serve, não me serve, não me serve. Ah lá, eu perco só 806. Opa, deu um soco no microfone. Foi mal, galera. Eu perco só 806 se eu equipar aquele equipamento lá. Equipar equipamento. Ficou legal, né. Vou pegar esses negócios que eu não sei nem pra que que é. Mas eu pego, porque vai que é bom, né. Apertar uma barra de espaço aqui. Pra já começar a próxima dungeon. Aí ó, carregando só eu que tô carregando. Não tem mais ninguém. É porque eu não tô em par com ninguém. Se tivesse mais alguém, eu entrava junto com meus amigos. O que eu acho que fica muito fácil. Porque por enquanto eu não tô sofrendo, não. Vamos ver mais pra frente, né. A hora que eu tiver num nível um pouco mais alto. Provavelmente deve ter algumas dungeons que tem uns bosses muito fodas. Eu sei porque eu já lutei com alguns bosses meio complicados. Com essa classe aqui foi a que eu tive a maior dificuldade pra matar o boss. Que é pra avançar a raça, né. Com os outros eu venci até que com uma facilidade extrema. Ou seja, as classes variam bem a dificuldade de uma pra outra. Mas tem pra todos os gostos. Tem classe melee, tem classe focada em velocidade, tem classe focada em força. Eu tenho uma menininha ali que ela pode invocar vários pets pra lutar. Aí ela não faz basicamente nada, né. Os pets que vai bater por ela. Mas ela é bem forte porque eu fico fugindo dos mobs. E meus mobs matam os mobs. Aí fica de boa, né. Vamos aqui. Nossa, controlar só no teclado é muito massa, velho. Em vez de eu ficar, clica, aperta 1 pra usar uma skill. Clica, aperta 2 pra usar outra skill. Ou então você clica no mob e o ataque básico já vai ficar se repetindo porque eu cliquei no mob. Olha. Quase chegando no boss. Se eu não me engano esse é o último boss da área e ele vai ser um pouco mais forte. Não é esse, viu galera. Eu matei numa porrada. É o da próxima área. Se vocês olharem no canto direito ali em cima, ó. Tem um mapinha da dungeon que eu estou fazendo. Bom, aqui tem um boss. Vamos ver se ele vai ser forte ou não. Bom, ele já tá fazendo chover meteoro ali, né. Ele já tá apelando. Vamos lá. Bom, ele tem bastante vida. Ele não morreu numa porrada. Já é um bom sinal, né. Eu tô afastado que vai vir uma onda de ar. Opa. Não saiu minha skill. E o enemy skill. E agora, nossa, tomei. E já tô com metade da vida. Agora ele morreu. Triple S. Eu acho que foi bom. Vamos selecionar dois negócios aqui. Não ganhei mais nada que presta. Às vezes o boss dropou alguma coisa que presta. Tem que tomar cuidado pra mim não dar espaço demais e acabar saindo da dungeon. Já fiz isso já e perdi os itens que estavam no chão. Se eu passar aqui vai encher minha vida e minha mana. Só que não vira nada. Aqui já tá cheio. Esse daqui é igual o meu. Esse daqui é... Nossa, menos 961. Claro que eu vou querer aquele ali, né. Vamos vender os itens aqui. E eu já vou ir deixando o vídeo por aqui, galera. Se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar. Deixa seu curtir se eu gostei, né. O link eu vou estar deixando na descrição, né. Pra quem quiser conferir. Pra quem tiver com preguiça de clicar no link, tiver com a Steam aberta. Escreve no John Fighter. Você vai achar o jogo. E vai conseguir baixar ele tranquilamente na Steam. Na Steam, a hora que você baixa ele pela Steam. Mostra que ele é pequenininho, sabe. Vai dar dois... Aqui deu um segundo e o jogo baixou. Porém, depois a hora que ele ficou carregando... Depois, a hora que eu abri o jogo demorou pra baixar, viu, galera. Só deixando um aviso aqui pra vocês, né. Então é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Valeu e até o próximo vídeo. Deixa eu... Deixa eu... E aí